Eu vou me morar, oh linda, eu vou, eu vou, vou daqui Eu vou me morar, oh linda, eu vou, daqui Eu vou me morar Eu vou me morar, oh linda, eu vou, daqui Eu vou me morar, oh linda, eu vou, daqui Eu vou me morar Oh linda, eu vou me morar, oh linda, eu vou, eu vou, eu vou, vou daqui Eu vou me morar, oh linda Eu vou me morar, oh linda, eu vou, 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 daqui Eu vou me morar, oh linda, eu vou, daqui Eu vou me morar, oh linda Eu vou me morar, oh linda, eu vou, daqui Eu vou me morar, eu vou, daqui Eu vou me morar, oh linda, eu vou, daqui Eu vou, daqui Eu vou, daqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL